Bom, eu vou chamar agora o repórter Fernando César, ele está no Fórum do Rio com o Tuxinha. Oi, Fernando. É a primeira vez que o Tuxinha entrega bandidos procurados para a justiça? Boa tarde, Cidinha. Boa tarde a todos. É a primeira vez, Cidinha. O Tuxinha está aqui do nosso lado. Ele chegou acompanhando esses cinco homens, todos condenados, todos com dívidas aí com a justiça. Ele acabou de entrar aqui no Fórum, desceu aqui. Essas pessoas estão na vara de execução penal aqui do Tribunal de Justiça. Ele vai conversar conosco aqui ao vivo. Boa tarde, obrigado pela sua participação, Tuxinha. Como é que tem sido o seu trabalho de resgate, de tentar convencer essas pessoas que essas pessoas têm que se entregar à justiça? Tem sido gratificante, né? Porque eu estou tentando trazer essas pessoas para um novo caminho, o caminho que eu estou seguindo agora. O que você alega, o que você fala para eles? Você usa a tua vida como exemplo? Principalmente é tudo que eu vivi dentro do crime, na rua e na cadeia. O crime não me levou a lugar nenhum. Levou só a sofrimento, principalmente o sofrimento da minha família. Então, eu levo isso para eles, né? Que a felicidade é o que eu estou sentindo agora e que minha família está sentindo agora também. Uma vida honesta daqui para mim. Você hoje cumpre pena em regime semiaberto. Como é que foi essa guinada, essa virada na tua vida? Hoje eu cumpro pena em regime semiaberto pelo apoio que o Júnior, nosso coordenador executivo... Afroregue. Afroregue, né? Está me dando. Então, graças a Deus a ele, eu estou nessa possibilidade de estar exercendo esse meu trabalho. Esses cinco que vieram para cá, eles foram condenados aqui exatamente? São de onde eles? Tem vários, tem de vários locais. Tem da Maré, tem do Amarelinho... E aí, várias facções. Cidinha. Ô, Tuxinha, boa tarde. Tuxinha, diz para a gente... Boa tarde, Cidinha. Tudo bem? Você entrou para o tráfico com que idade? Eu entrei com 23 anos. E por quê? Tem uma explicação para entrar para o tráfico? É porque estava ali, era um... Arrumpou um rapaz que fazia parte do movimento e ele não me pagou o carro. E quando eu retornei o carro de volta, ele falou que ia me matar. Aí, daí para frente, foi meu envolvimento com o crime. O tráfico veio depois. Bom, daí você tinha que se defender dele e teve que criar seu próprio grupo, é isso? É, justamente isso. Para mim, poder defender minha vida, não morrer, eu tive que me defender. Aí, daí para frente, foi minha vida no crime. Quanto tempo você ficou do lado criminoso? Eu fiquei de 84 a 89. E depois? Foi quando eu fui preso. Depois você foi preso. Cumpriu quantos anos? Fui preso. Quantos anos você cumpriu? Eu fui preso com 26 anos. E cumpriu quanto tempo? 17 anos e meio. Nossa senhora, 17 anos e meio de xadrez. Dá para dizer como era? Direto, foi direto. Direto. Qual foi o presídio que você ficou, Tuxinha? A maior parte foi em Bangu 1. É. Dá para ter alguma frase que defina o que é uma vida dentro de Bangu 1? É só tristeza. A frase certa é só tristeza. As pessoas te visitavam, você nunca perdeu o contato com a sua família? Minha família sempre me visitou. Você já tinha filhos, Tuxinha? Eu tinha uma filha. Ela ia também te visitar? Ia também. Hoje eu tenho três filhas. Como é que foi? A gente vê sempre as pessoas abandonando o crime por uma inspiração religiosa. Ou porque tem um contato com essa ou aquela religião. O seu caso foi esse ou foi direto com a Afrorreg? O meu caso foi direto com a Afrorreg, porque eu não sou ligado a nenhuma religião. Eles foram te visitar no presídio ou você já tinha fugido? Eu fiz o contato com o ex e daí, então, desses contatos, ele partou a me visitar no presídio. O que que você, hoje você ia entregar nove, agora eu ouvi o Fernando dizer que só entregou cinco. Quatro desistiram, é isso? Estamos entregando cinco, quatro desistiram, mas continuaremos no contato com eles, porque é a pedido da família, por causa da proximidade das datas que vem agora, Natal e final de ano. Ah, então eles querem passar o Natal com a família e depois provavelmente vão se entregar, é isso? É, com certeza. Me conta como é o Natal numa prisão, Tuxim? Na verdade, o Natal, não tem Natal numa prisão. Você passa o momento lá com a sua família lá, mas é só tristeza, porque a família vai embora e você não está no seio da família para poder curtir uma data dessa que é muito familiar. E você agora, essa sua aproximação com marginais que ainda são da ativa, é alguma coisa perigosa? Você já correu algum risco? Graças a Deus, não. E tem recebido apoio de muitos amigos e muitas cartas deles também, elogiando o trabalho e futuramente, quem sabe um dia estar junto com a gente aí. Como é que você, qual é o tipo de argumento que você usa para converter uma pessoa para o bem, para ele mudar de lado? O argumento é simplesmente a vida que eu vivi, porque no momento que você está livre, você não pensa em nada, mas quando você perde a liberdade, que é tudo que você tem, você vê como é tão valiosa a liberdade. E depois que vai parar dentro de uma cadeia, das notícias todas que vem, 99% é só notícia ruim. Então a vida do crime é só notícia ruim, só infelicidade. Por que você cumpriu tanto tempo de pena direto? Você não tinha direito à progressão? Eu tinha direito à progressão, mas infelizmente foi negado e só depois desse tempo todo que eu fui ganhar meu primeiro benefício, que foi a condicional. Quantas pessoas como você se recuperaram e estão hoje no Afroreg? Ah, tem bastante gente no Afroreg. Tem mais de 20 pessoas. Alguma vez você foi intimidado depois que deixou o crime, que entrou para o Afroreg, por algum policial querendo te tomar algum? Não, não, graças a Deus não. Mesmo porque dentro do Afroreg tem policiais que trabalham também. Ah é? É um trabalho conjunto com a polícia? Tem um trabalho conjunto com a polícia, tem policiais civis, tem policiais do BOPE, trabalham dentro do Afroreg. E como é que você descobriu a sua veia artística? Como é que você virou compositor? Foi dentro da prisão? Não, eu sempre frequentei a quadra. Mesmo antes de eu adiantar para a vida do crime, eu sempre frequentei a quadra. Eu sou nascido e criado ali, eu vivi ali dentro ali. Mas frequentar é uma coisa, eu também frequento quadra e sou incapaz de escrever alguma composição. Como é que você descobriu que era capaz de fazer um samba enredo? Com a estimulação dos meus parceiros, que me convidaram, eu estava preso. Me convidaram e eu aceitei. E qual foi a primeira música que você fez, Tuxinha? O primeiro samba enredo que nós ganhamos foi no Porto da Pedra, em 2006. Qual era, que eu não sei. Foi em homenagem ao Nelson Mandela, preto e branca cores. Que coisa boa, Tuxinha. Eu sou meio descrente dessa coisa de recuperação. Eu tenho muita dificuldade de entender que alguém que viveu tanto tempo ligado ao tráfico possa se recuperar. Mas eu reconheço o trabalho positivo que o Afro Reggae vem fazendo. E você é um exemplo disso. Obrigada, Tuxinha, pela sua entrevista. E tomara que você leve para se entregar. E para cumprir, porque isso atenua a pena. Outras, esses quatro que estão faltando. Um abraço para você e Feliz Natal. Para você também, muito obrigado. Obrigada a eu, Tuxinha. É, é coisa... É coisa barra pesada. Eu fico pensando que o pior que pode acontecer a uma pessoa... Tem gente que diz, ai, se eu perder um braço, uma perna, eu me mato, eu não consigo viver. Se eu ficar paralítico é isso, se eu ficar cego é aquilo. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é perder a liberdade. Porque com tudo isso que eu citei, você pode continuar circulando, você pode continuar respirando, sentindo a vida. Em Bangu, um não dá para sentir. Que bom que ele conseguiu se recuperar. Que bom que ele veio aqui para contar essa história. Porque eu sou uma pessoa descrente da recuperação daqueles que foram tão fundo na criminalidade como vão os traficantes. Eu tenho muita dificuldade de aceitar isso. É bom conversar com uma pessoa que abre o jogo, diz como foi e diz, é possível. É possível chegar no fundo do poço e se recuperar.